De 1 bilhão e 250 milhões. Uma informação que a gente conseguiu agora de manhã aqui com relação ao passe do Juarico. O Juarico foi um grande artilheiro no Santos. Uma temporada no futebol italiano e agora voltando ao futebol brasileiro no seu Santos. E o meio de campo do Botafogo, meio de campo de marcação. Principalmente com a presença do Pinheirense número 5. Um jogador de muita dedicação, muita garra. Ele não brinca em serviço não, senhor. É, exatamente. Eu ia conversar com ele agora. O Pinheirense deve brincar em serviço, né Pinheirense? Lógico. Não tem que dar moleza para nenhum, nem o Santos, nem qualquer equipe. Temos com o objetivo de conseguir os dois pontos aqui. E eu tenho certeza que se o nosso time tiver aquela aplicação táctil de utilita querendo, o nosso time vai conseguir. Pinheirense, porque o Santos também tem o Dema lá, que não deixa barato, né? O Dema é um excelente jogador. Jogador de nível de seleção, entende? O jogador que joga viril e joga duro, mas joga leal. Joga na bola. Joga que nem eu jogo. Na bola é leal, sem machucar ninguém. De vez em quando você dá para rachar. Às vezes precisa, né? Aí foi Pinheirense. E no Santos, o destaque para a volta do Márcio, que teve uma contusão muito séria no joelho, no jogo contra o Santo André, no começo de maio, e volta depois de 70 dias. É uma presença importantíssima no Santos, pelo aspecto moral, pela técnica, pela garra, pela dedicação em que ele se caracteriza em campo. É um destaque para a volta de Márcio, o capitão do peixe. É o capitão do Santos. Na verdade, hoje em dia, é o Rodolfo Rodrigues. Mas o Márcio teve muito tempo essa faixa de capitão e ele vai falar agora com a gente aqui. Eu agradeço a você. Você vê que o lance infeliz contra o Santo André me tirou 70 dias da equipe. Foi grave até. Principalmente uma lesão de ligamento no joelho direito. E agora totalmente recuperado. Eu espero que eu possa fazer uma boa apresentação, juntamente com meus companheiros, e conseguir mais dois pontos. Luiz Fiará, faz uma pergunta. É, esse jogo, Márcio, é um jogo importante para o Santos, na medida em que você está votando. E na medida em que o Botafogo é um time que vem de três vitórias. Quer dizer, é um jogo difícil para o Santos, né? É um jogo bastante difícil. Sabemos a capacidade do nosso adversário, o Botafogo, hoje. E temos totais condições de fazer uma boa exibição, já que nossa equipe está voltando a apresentar um grande futebol. E todo mundo entusiasmado aí para a conquista do título. A vontade do Márcio, nessa vila Delmiro famosa, de muita história. História que inclui o jogo Santos e Botafogo. Que foi contra o Botafogo que o Pelé bateu o recorde de gols numa só partida. E foi uma goleada histórica do Santos aqui na Vila Delmiro. Hoje, a história vai ser diferente. Porque não há essa diferença técnica que havia naquela época do Pelé. Além do bom astral do Botafogo. Elis Alfredo, eu estou aqui ao lado do Dema. É o jogador que a torcida vai ver novamente. Ele já voltou na última partida, mas agora a torcida do estado de São Paulo inteiro vai poder ver o futebol do Dema novamente. É bom sinal, né, Dema? É, de fato. É para ajudar um pouquinho mais, entende? Mas aqui dentro de campo vamos batalhar, andar tudo de cada um aí. Para que a gente possa ajudar o Santos a conseguir mais dois pontos importantes nesse campeonato. O Botafogo faz uma bela campanha, né, Dema? Isso pode complicar jogando aqui dentro da vila ou não? Na sua opinião, tudo bem. Não, pode complicar, entende? Porque o Botafogo também é uma equipe de respeito, tá? Merece todo o nosso respeito. Sempre jogou aqui, sempre dificultou. Eu acho que não vai ser diferente. Então temos que correr para que a gente possa sobressair sobre a equipe dele. O Dema é esse galhinho aqui na orelha? Não, é só uma proteção aí que a gente usa direto em todos os jogos, entende? Só para dar uma força a mais aí. Mas aqui dentro de campo vamos procurar batalhar, correr bastante. Em busca desse resultado importante que é os dois pontos. O Vieira está do outro lado, hein? É, não tem problema não. Acho que todo mundo está com o intuito de jogar futebol. Espero que vamos jogar futebol para que esse público que veio e compareceu à Vila Belmiro saia satisfeito. Está bem protegido, Dema. Capitães, Rodolfo Rodrigues dos Santos. Aqui no centro do gramado, Rodolfo Rodrigues e o Pinheirense. Os dois capitães, o juiz. Quem é que ganhou? Ganhou o Botafogo. Saiu com a bola. Santos. Está estagiando o Botafogo e quer que depois do jogo tire uma foto contigo para levar para lá. Essa foto contigo é o Pinheirense que quer tirar uma foto com o Rodolfo Rodrigues. Está aí o grande ídolo, o Rodolfo Rodrigues. E o Pinheirense com esse pedido todo especial e humilde, né? O grande goleiro do Santos e da seleção uruguaia. É o Santos que tem também no banco o jogador Newton, goleiro que foi muito bem. Saiu de campo como herói contra o São Paulo e que está no banco. Comendo o banco do...